Alô, meu bom dia, meus irmãos, mais uma vez TV Cultura Ibiapaba com o repórter Aureliano passando para deixar um abraço para vocês, um bom dia mostrando esse clima abençoado que nós estamos aqui na Serra Ibiapaba em Umbajara nós estamos, nós estamos aqui a 500 metros do Parque Nacional hoje, quinta-feira, mais uma manhã, abençoada por Deus trazendo para vocês esse clima maravilhoso trazendo para vocês aí o pessoal que realmente caminha nessas regiões aqui da Somos a Avenida Governo dos Sacalhas como eu havia falado ontem ao lado do Parque Nacional de Umbajara, o Parque de São Chico Mendo aqui, teremos a Guto de Umbajara e vocês entram no site aí do Parque Nacional aqui de Umbajara, que você vai se surpreender nessas regiões, aqui temos belo clima amaniteiro, hoje é madrugada choveu desde as três horas da manhã está garoando, tem essa névoa maravilhosa neblina, gostosa, estou assim porque realmente precisa, agora estamos aqui a 16 graus, estamos fazendo nesse momento 16 graus estamos aqui realmente agradecidos por Deus por essa manhã que eles nos dão, nos brindem ainda estou indo agora para casa passei a noite do trabalho né, que tem que trabalhar também a luz e quero dizer para vocês mando um abraço para vocês aí, seguimos com esse vídeo vou tentar fazer mais algum algo aqui no centro da cidade para ver, para mostrar para vocês ok? seguimos com o vídeo, que Deus abençoe pode dar vinheta aí para vocês, seguindo aí nesse espetáculo, nessas imagens, nesse vídeo mostrando para vocês aí a competência, onde o pessoal vem vem despegando, aqui tem um sítio macaco, uma região maravilhosa uma região surpreendente aqui onde nós estamos aqui, só para vocês em primeira mão TV Cultural Ibiapaba TV Aborada Mais Brasil o repórter Aureliano nessa manhã a Bessona de hoje está aí as motos saindo aqui da Leblina agora vou seguir a viagem vou até o centro da cidade vou ver se consigo passar algo dessa cidade para vocês também obrigado para vocês que estão nos assistindo deixe seu like deixe seu comentário compartilhe esse vídeo para todo mundo compartilhe esse vídeo para nos ajudar para o centro de formação e turística aquele que quer subir a Serra de Ibiapaba alô vocês Jardel Tu um abraço para vocês que eles viajam aqui no sertão a Serra de Ibiapaba aqui para cima para essa região Guaramiranga Ipu Viçosa do Ceará que tem uma história maravilhosa Ubajara essa região aqui de Tianguá Ibiabina São Minidito abençoada por Deus alô vocês aí da Fazenda Gosp um abraço para vocês meus irmãos está chegando aí com vocês TV Cultural Ibiapaba em primeira mão deixe seu like para nos ajudar para o YouTube saber que essa plataforma traz boas informações aqui da Serra daqui do Ubajara para a região do turismo obrigado que Deus abençoe lembre-se coloque Deus em primeiro lugar na vida de vocês o caminho que eu estou seguindo saí de estava perto do Parque Nacional esse foi todo o caminho que vocês estão vendo e agora eu vou consentir ao centro da cidade né quero mostrar para vocês que estão aqui aqueles que vêm subir agora nas férias passar as férias com seus com sua família com seus filhos que que é uma boa pousada que busca um bom lugar teremos aqui logo no início a entrar na avenida aguenta vocês a carne vindo do centro da cidade teremos esse local belíssimo que vocês estão vendo né é a pousada na avenida a pousada na avenida é a pousada nova a pousada que está vindo muito bem bom conceito limpa organizada tem um bom restaurante um bom cozinheiro um bom serviço para vocês e vocês vão se deliciar dessa paisagem vocês vão ver na varanda essa é a paisagem que vocês vão ver daí da varanda dos apartamentos que tem atrás essa aqui ó que vocês vão curtir toda a parte do vale que tem aqui embaixo que vocês estão vendo é o que vocês vão curtir onde está acentuado esse lugar lembre-se não é a propaganda é apenas roteiro turismo que eu passo os hotéis pousada onde estou fazendo os pequenos trabalhos e a visão que você vai ver de cima é deslumbrante agora eu vou mostrar que é de trás né estou sem o meu estabilizador mas eu quero mostrar para você de trás que espetáculo esse lugar então a sua sugestão nós damos para vocês para aquele que quer subir aqui para cima que já conhece e que não conhece a pousada lá avenida está na avenida Guadalupe Sousa Cádio sentido o parque nacional a sua esquerda de quem você sobe indo para o parque nacional isso aqui é a visão que vocês vão ver dos apartamentos garagem você não fica despreocupado com o seu automóvel e também você desfruta de um bom ambiente as localidades são formadas por grandes residências muito tranquilo aqui não há tumulto aqui você não vai encontrar bebidas gritos brigas porque essa aqui praticamente é como se fosse uma parte residencial junto com as melhores provadas que nós teremos aqui e aqui você vai curtir esse ambiente vou conversar com o meu irmão cozinheiro que eu conheço o Cícero e vai passar para a gente mais alguma informação para vocês desse belo lugar onde nós estamos acentuados ok entrei na pousada vou mostrar para vocês o salão e mostrar para vocês a visão que vocês vão ver aqui atrás é uma boa decoração lembrando que essa música de fundo é uma música da pousada viu é belíssima tem um espaço amplo aqui todo o salão esperando vocês e aqui você vai disputar desse dessa visão você estando dentro do restaurante e em cima muito mais né vai para vocês curtir essas imagens aqui das abenções aqui é uma comida aqui é a mesa café da manhã a gente prepara terminou o café agora aqui é a organização a copa está aqui para vocês é o lugar de primeira qualidade também e mesmo nessa linha nós temos na frente Neblina Park Hotel que está acentuado mais ou menos 500 metros daqui onde nós estamos ok sigamos com o vídeo e aqui a visão que nós temos do lado também e vocês curtem esse lugar nesse ambiente precioso para terminar as imagens vou conversar um momento com o irmão Cícero Cícero bom dia como vai querido e você tudo bem como é que está indo meu irmão essa força e essa bela posada que nós temos aí mostrando em primeira mão para vocês diretamente TV Cultural de Apapa Cícero dá umas indicações que o pessoal encontra agora nesse clima principalmente maravilhoso aqui na serra vindo para cá a posada brilhante nova né Cícero agora há uma pergunta uma pergunta é esse mês agora o mês de férias o que o pessoal espera aqui em cima com esse clima e com o trabalho que vocês oferecem o melhor trabalho que nós temos para oferecer qualidade conforto boa atenção você está com muito trabalho se está aberto de que hora que hora você nós estamos das seis da manhã a nove ok agora uma pergunta é como é que ele se chama por favor continuando com o vídeo a gente estava conversando com Cícero que é o cozinheiro da posada é uma pessoa que trabalha já desde o início agora vou conversar com o Júlio Júlio bom dia como vai você? tudo bem? meu irmão tu é aqui de Uajara? tu é de onde? não boa terra agora uma pergunta o câmbio é uma terra espetacular tem que vir mais vezes aí uma pergunta você trabalha aqui há quase um tempo com ele tem duas semanas duas semanas gosta de Uajara vocês? gosto de Uajara e essa bela posada que vocês têm aqui hoje agora que estamos chegando às férias com esse clima maravilhoso passa para o cliente que nós vamos encontrar que o cliente vai encontrar diretamente aqui a gente tem quatro duplos triplos e quadros tem quatro com TV, ar-condicionado Fê-bobá estacionamento fechado e servimos almoço também e as diárias já estão inclusas o café da manhã também já e tem almoço e janta também os preços você não pode passar que você não tem agora, né? não, o preço a gente tem tem quatro duplos para casal e o preço a gente tem mais 50 reais mais 50 reais e triplos? triplos 150 reais mais 50 reais por pessoa por pessoa isso com o café da manhã né? já inclui o café da manhã agora você já atende isso aí de madrugada também? chega com o passante alguém que vem chega de madrugada a gente tem o número de contato também da pousada na pousada na pousada é só entrar em contato com a gente ou via Instagram ou pelo aplicativo também ou pelo aplicativo agora esse clima gostoso do Bajara convido o pessoal para o convívio que está acima agora de despedir por esse precioso lugar que vocês têm que vocês sigam é triunfando e também passe também quando você estiver lá em cima no auge passar para as pessoas que estão iniciando que Deus abençoe viu? aí para você mais uma vez TV Couto Rabiapapa com Júlio Cícero aqui da pousada lá na avenida na avenida governador Sanzacais combinou o nome estamos aqui a mais ou menos um quilombo e meio do parque nacional ficamos convido de passar esse 90 graus para vocês aí que Deus abençoe agora seguimos com o vídeo para vocês onde nós estamos viemos aqui da pousada da Aleblina que estamos na governinha que vai ser do Sanzacais mostrar para vocês aqui esse local que está sendo terminado está sendo concluído essa parte onde nós estamos vivendo aqui agora estamos com chuva um pouco de nervo como eu já falei para vocês de início quando saímos lá do parque que subimos a avenida governador Sanzacais para você que nos acompanha que vem subir agora para cima para as férias com seus filhos com a família cuidado com o tranquilo que tem chovido aqui em cima a pista está um pouco de valadio venha com tranquilidade agradeça a Deus por que estamos aqui e venha desfrutar desse lugar maravilhoso aqui nós estamos aqui essa parte que os irmãos estão terminando né essa pracinha está quase pronta para vocês agora eu vou mostrar para vocês de fundos para que vocês vejam na frente da onde está vindo esse motoqueiro que é a avenida governador Sanzacais nasce aqui nesse setor na finalização aqui tem uma clínica céu aqui na frente e está aqui Santuário Mãe Rainha que está em cima Cachoeira do Boi Morto Cachoeira do Frade Hospitais aqui onde nós estamos e aqui você vai subindo vamos terminar diretamente no Parque Nacional Chico Mendes aqui é onde teremos as rotas da pousada onde vocês encontram as melhores pousadas de hotéis da cidade e também as pousadas que estão fora que também são preciosas maravilhosas brevemente temos a pousada a flor do café que tem acompanhado o despegue da pousada o térmio estou acompanhando aí com o seu Adalto e seu Isaías e mais a equipe que está terminando que fica aqui no Sítio Macaco um lugar muito bonito inclusive no canal TV Real Cultural temos aí perdão TV Cultural Ibiababa temos aí esse vídeo que eu coloquei para vocês para vocês acompanharem até o tema da pousada do café que fica num lugar muito bonito agora vamos terminar com vocês aqui importando esse lugar esse ambiente eu estou no bairro inclusive estou caminhando e aproveitei para fazer essa parte desse vídeo para mostrar para vocês o que nós temos aqui está esperando você aqui na Sérgio Macapaba curta esse vídeo e deixa o like aqui na frente também temos onde nós estamos aqui temos aqui no Céu temos bairro muito castelo terminamos com esse vídeo por aqui você deixa o like e compartilha e também para que você saiba que nós temos a plataforma para a informação e do turismo que sobe aqui para a Serra estamos começando agradecendo muito por vocês que estão nos assistindo um abraço pessoal do Bajara um abraço para vocês o pessoal da Serra de Bebama no nosso norte nordeste nosso Brasil Rio de Janeiro São Paulo Minas Rio Grande do Norte Bahia Pernambuco Alagoa Sergipe Minas Gerais Alô Minas Gerais Ruiz de Fora um abraço para vocês minha paraíba um abraço com vocês agradeço vocês aqui do Bajara que me receberam com muito carinho e que me adotaram como filho da terra fico feliz por mais esse dia por mais essa manhã abençoada por Deus deixa o seu like lembre-se coloque Deus em primeiro lugar nas suas vidas e nos seus corações amém Alô vocês mais uma vez seguindo com o vídeo falei com vocês que eu vim até o centro da cidade de Bajara mais uma vez para mostrar esse clima maravilhoso estamos aqui às nove da manhã diretamente do centro de Bajara estamos aqui na entrada como é que vai para o Parque Nacional Avenida Governador César Calho que está no distante aqui a três quilômetros do Parque Nacional mostrar para vocês aqui onde nós estamos nesse momento com essas imagens vocês só conhecem através de TV Cultura Ibiabab e a TV Alvorada Mais Brasil com a Aureliana deixe seu like deixe seu comentário lembre-se vocês que vão subir a serra agora para esse meio de férias com a família suba com cuidado carinho que tem chovido as estradas estão um pouco esses corregadinhos subindo lá do sertão para cá no Bucama vocês vão vir para o Sobral nós estamos a 350 quilômetros de Fortaleza lugar precioso bonito que vocês querem conhecer aqueles que não conhecem e aquele que não conhece suba com cuidado com carinho que aqui você vai encontrar hospitalidade coisas maravilhosas você vai encontrar tudo na cidade vai encontrar um pessoal muito bom pessoal acolhedor comida atendimento qualidade temos aqui o parque nacional que está logo aqui onde nós estamos a 350 metros nós chegamos aqui mais ou menos próximo a clínica céu dali tem a avenida o Governador César Cálias seguindo como que vai para o parque nacional dali nós somos 3 quilômetros aqui onde estamos para chegar ao parque nacional TV Cultural Ibiapá Bahia TV A Volta da Mais Brasil Moloriano trazer as informações de primeira mão nessa manhã de quinta-feira um clima maravilhoso que traz para vocês essas belas imagens vou fazer aqui para vocês aqui onde está fazendo agora às 9 da manhã 19 graus com esse clima maravilhoso aqui estamos aí na frente vocês estão vendo a parte do do parque nacional então Terefés que temos a gruta do Bajara que vocês podem visitar o parque nacional do Bajara é um lugar muito bonito uma referência aqui aonde nós estamos aqui nós estamos várias referências aqui aqui realmente na serra e também trazendo para vocês a informação e a cultura do local o Bajara se chama O Senhor das Canoas é um lugar precioso lugar que foi criado lugar que teve uma residência grandíssima no início da sua construção dos índios que apovoaram essa terra maravilhosa de toda a Serra de Ibiapaba teremos aqui em cima a Serra de Ibiapaba teremos também subindo Viçosa do Serar que é um lugar muito bonito um lugar precioso e todas as regiões aqui São Benedito Tianguá Ibiapina Ipu Guaramiranga temos aí Guaraceaba do Norte abraço pessoal da Fazenda Góspio mais uma vez seguimos com o vídeo aqui onde nós estamos aqui onde nós estamos aqui tem muito restaurante bares familiares mercado de fruta temos o comércio que está aqui acentuado no centro da cidade onde vocês estão vendo o comércio está acentuado no centro da cidade onde vocês estão chegando subindo a serra aí é onde vocês estão vendo esse movimento agora às nove horas da manhã na quinta-feira de hoje e quero mostrar para vocês também está aqui está fazendo 19 graus né aqui temos vários bancos de comércio maravilhoso lojas temos aqui a nossa irmãzinha que está passando bom dia minha irmã tudo bem que terra maravilhosa hein está aqui para vocês a irmã não quer falar mas também não é problema isso aqui é para mostrar para vocês o que nós temos aqui aqui em cima da serra deixamos o seu o seu comentário me pergunte onde nós estamos situados que eu terei o imenso prazer de passar para vocês viu tem boas pizzarias bons restaurantes boa comida caseira teremos um restaurante lá em cima restaurante Neblina do Neblina Parque um bom restaurante também temos um restaurante Maria Bonita o Nevoar e vários outros locais aí não é propaganda para vocês quando vêm aqui para cima é saber que vocês vão encontrar lugar bom para comer porque esse canal fala do turismo e está aí para o YouTube ver que eu estou informando bem essa plataforma para o turismo que vem para a Sérbia Pábal que vem de Sertão que vem de todo o Brasil alô vocês do Rio Grande do Sul um abraço quem tem nos visitado obrigado por vocês que estão nos assistindo alô aqueles que estão aí agora de plantão deixamos essas imagens para vocês desse lugar precioso estou subindo de bike como eu falei para vocês para informar diretamente aqui na frente nós temos a Praça do Relógio onde vocês estão vendo os coqueiros lá na frente os quatro coqueiros ali está situada a Praça do Relógio famosa que temos aqui em Ubajara quero deixar para vocês finalizar temos aqui um parcel lanches aqui maravilhoso temos Tata temos Palhanta são vários outros restaurantes que você pode encontrar aqui nesse região lembre-se vindo para cá interage com o pessoal venha na feira no sábado inclusive são várias feiras aqui na cidade tem Topic que você pode viajar para qualquer parte aqui da Serra são várias Topic que temos aqui nessas regiões vocês não fica temos os mototaxi temos táxis também exclusivos temos táxis também para vocês na Praça do Relógio temos aqui na frente mototaxi que daqui lá na frente são três pontos temos aqui no centro mais antigo temos na Praça do Relógio e aqui perto do posto de gasolina na Avenida Governador do Sessacalha onde vamos subindo para o Parque Nacional da Avenida Governador do Sessacalha ok vou mostrar para vocês essas imagens e a viagem que vocês fazem com esse pessoal tá aí para toda a parte da Serra ok aqui você não fica descoberto você não fica sem não fica sem sem informações para lugar nenhum para onde vocês vai ok um abraço que Deus abençoe um abraço meu amigo você é abençoado Deus abençoe aí para vocês já mais informações deixe seu like deixe seu comentário compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe lembre-se coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e